E aí, minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Gente, no vídeo de hoje, eu montei aqui pra vocês looks com a calça jeans. Peguei três calças jeans diferentes aí, que eu particularmente amo, né? Algumas modelagens, vou mostrar aqui pra vocês. Esse vídeo, meninas, serve aí como inspirações, né? Pra vocês se inspirarem nos meus looks, na hora de vocês montarem o look de vocês aí. E, gente, calça jeans é uma das peças que eu mais amo. Que tipo, é uma peça que dá pra fazer vários looks e dá também pra deixar os looks mais arrumadinhos, né? Porque, às vezes, os jeans deixam os looks mais casuais. Mas aí, a gente acrescenta algumas coisas e deixa ele aí mais arrumadinho. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, já deixarem o like e me sigam lá no Instagram. Porque todo dia eu posto conteúdo lá diferente. E agora, vamos deixar de falar só e vou mostrar pra vocês esses looks. Esse primeiro look aqui, a calça jeans que eu vou usar é essa daqui, ó. Essa calça maravilhosa, nesse jeans bem escuro, tá vendo? E, gente, é uma calça flare. Essa calça, gente, eu comprei ela na C&A. Muito linda ela. Nesse jeans mais escuro, né? Que deixa os looks aí mais arrumados. Um detalhe que eu super amo nela é... Essa costura dela aqui, tá vendo? Nesse tom amarelado, que remete ao dourado. Acho super linda. Calça é flare, deixa os looks mais arrumados, né? Dá uma elegância, né? Pro look e coloquei uma das peças que eu amo muito usar, que é a camisa. Gente, essa camisa aqui, eu optei por colocar uma camisa toda estampada. Olha só que linda. Nesse tom verde com azul e branco. Aí, eu deixei aqui na frente um pouquinho mais aberto, né? Pra ficar um look mais, é, tipo sensual, né? Pra um look não ficar todo fechado. Então, eu deixei um pouquinho aberto aqui na frente. Gente, coloquei esse cinto. A fivela do cinto, ele é nesse tom dourado com preto. Eu achei que ficou bonito, porque combinou com a costura aqui, tá vendo? Da calça. E coloquei essa bolsa aqui, maravilhosa, gente. Tem uma bolsa branca, gente. Tipo, deixa os looks muito, muito, muito elegantes. Então, eu, é, tem essa daqui, muito linda ela, nesse modelinho quadradinho, sabe? Que deixa também os looks mais arrumados. E nos pés, coloquei uma mule. Deixa eu levantar pra vocês verem. Uma mule de bico fino preta. Tá vendo aqui em cima que tem essa parte que ela é transparente? O salto dela é um salto alto, mas não é um salto, é muito alto. Um salto aí médio, né? E de salto fino. Olha só como ficou bonito. Achei bonito, ficou aqui na frente, é, a calça, né? Ficou um pouco pontudo aqui, por causa da mule. Achei super lindo. Um look aí mais arrumado, um look assim, bem estiloso. De acessórios, coloquei apenas esse brinco aqui. Como a blusa tá toda estampada, eu quis pegar um tonzinho claro, né? Pra poder colocar no brinco. E o look todo ficou... Meninas, nesse look aqui, eu montei um look assim, gente. Bem fácil aí, pra vocês se inspirarem. Por quê? Coloquei essa outra calça jeans aqui. Tá vendo? Uma calça de uma lavagem bem clara. Ela é skinny. E ali no tornozelo, eu dobrei. Aqui, ela tem esse detalhe, que é tipo um cordão, né? Um detalhe aqui, que amarra. Essa calça aqui, meninas, é da minha lojinha. Pra quem não sabe, né? Eu tenho uma lojinha no Instagram. No meu próprio Instagram, eu posto lá as peças que eu vendo. E essa calça aqui é uma delas maravilhosa, gente. Uma peça aí, bem estilosa. Esse jeans, nesse tom, deixa o look assim, mais despojado, né? Mais casual. Então, o que que eu fiz aqui? Joguei uma camisa preta. Uma blusinha preta, né? Essa daqui é uma regata. E ela tem esse decote aqui em V. Que eu acho que super valoriza o colo, né? E deixa a gente aí mais feminina. Por acaso, se você não gostar desse estilo de blusa, você também pode estar colocando um hat-shirt e dando uma amarradinha assim. Vai ficar também muito linda e muito estilosa. Como a minha blusa, ela tem esse decote aqui em V, eu coloquei esse colar aqui, né? Olha só como ele é bonito. É um colar só, mas dá a impressão que são três, né? Que tem o coração, a torre, né? E esse pêndulo aqui. Olha só como fica bonito, né? Dá um estilo, dá uma arrumada mais aí no look. De brinco, coloquei essa argola aqui, ó. Preta. Do mesmo tom do colar. Pulseirinha que eu uso sempre. E eu quis jogar uma cor nesse look aqui, tá? Vendo o look todo casual. Um look básico. Então, joguei a bolsa vermelha e uma sandália que também é vermelha. Olha só, uma sandália de salto. Caso você não goste muito de usar salto, porque não acha confortável e tal, ou não combina muito com você, é só colocar um tênis, uma sapatilha. Mas a ideia que eu quis trazer aqui foi colocar tanto a sandália, né? Como a bolsa do mesmo cor, tá vendo? Pra não ficar um look tipo... Porque jeans é um look bem básico. Então, pra dar um toque aí, né? No look, eu decidi colocar o sapato e a bolsa da mesma cor. Pode ser rosa também, um sapato rosa com a bolsa rosa. As cores que você tiver aí, né? Pra poder combinar. E o look todo, meninas, ficou assim. Gente, nesse último look aqui, eu montei com duas peças que eu amo, né? Que é essa calça jeans. Olha só, que calça maravilhosa. Ela é uma calça que ela não fica tão apertadinha ali no tornozelo, tá vendo? Ela é mais folgadinha. Embaixo, ela é toda desfiada. Super cintura alta, cheia de botões aqui na frente. Aqui, assim, ela tem essa lavagem mais clara. Gente, cintura alta maravilhosa, né? Que super modelo aí o nosso corpo. Coloca tudo no lugar. Vocês perceberam aí que a maioria das calças que eu mostrei aqui, né? São toda cintura alta. E, gente, outra peça que eu amo, eu acho que combina com muitas roupas aí, né? É o cropped. E olha só como esse cropped aqui é lindo, com esse decote aqui quadrado, que eu acho que dá muita elegância aí pro look. E olha só as mangas dele, gente. Essa manguinha princesa, tá vendo? Manguinha boneca. Ai, acho muito lindo, muito elegante, super fofo. E esse cropped também, ela é toda brilhosa, tá vendo? Que deixa um look aí mais nude. Gente, coloquei esse brincão aqui, rosão. Olha só como esse brinco é lindo. Ele tem essas pedras claras, né? E todo de franjas rosas. Aí eu fiz uma combinação assim. Não é o mesmo tom de rosa, né? Não é a mesma com a bolsa do brinco. Mas são cores assim, que conversam umas com as outras. Então, eu coloquei essa bolsa aqui, maravilhosa. Ela nesse tom aqui, mais fechadinho. Um vinho mais fechado, né? Parece que ele imita aquele couro croco. Tá vendo como ela é bonita? Tá vendo como conversa o tom do brinco com a bolsa? Nos pés, coloquei a sandália preta de uma tira só. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Sandália satualto de uma tira só. E assim, minhas lindas, ficou todo o meu look. Gente, muito elegante. Você colocar uma peça assim, mais básica, né? Que é o jeans. É uma peça mais básica. É uma peça que dá pra todo mundo usar. Aí, quando você for compor o look, sempre coloca uma blusa assim, mais diferente. Com detalhes assim, tipo esse cropped que eu coloquei. Com essa manguinha princesa, que dá mais delicadeza. Deixa o look mais também elegante, né? Pra dar uma diferenciada pro look jeans não ficar tão assim, casual. E assim, ficou. Gostaram dos looks? Comenta aqui qual desses looks vocês mais gostaram. Comenta aqui se vocês aí é como eu, né? Que gosto demais aí da calça jeans. É uma das peças favoritas, assim, do meu guarda-roupa. É a calça jeans. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Vou pedir novamente pra vocês se inscreverem aqui, deixarem o like e me seguirem lá no Instagram. Muito obrigada por ter me assistido. Beijão pra vocês, hein? Fiquem todo mundo com Deus! Tchau!